Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Gente, hoje a gente vai falar de uma promoção que vocês não vão acreditar, tá? Mas aproveita porque não veio muito, tá? Veio pouca coisa Veio bastante até, mas pelo potencial que eu sei que tem, vai acabar muito rápido Então não perde tempo porque hoje o preço vai estar incrível, tá? Gente, antes de mais nada, aqui embaixo vai estar o link para vocês entrarem nos nossos grupos de WhatsApp Para poder aproveitar as promoções e aproveitar os sorteios também Logo logo teremos sorteios para os participantes do grupo Então garanta a sua vaga, temos 16 grupos e as vagas são limitadas, tá? A hora que acabar, a gente vai fechar esses 16 grupos para que não fique muito trabalhoso o processo de sorteio, tá? Então entra em um dos grupos, é só clicar no link que está aqui embaixo Sem mais conversas, vamos direto aí para a promoção do dia, tá gente? Olha só Dá uma olhada nisso, ó Gente, chegou um lote com Dendrobios, tá? Esse lote, ele está pelo preço incrível de 4 plantas 4 plantas por R$29,90 Olha aí que legal, gente Eu vou mostrar para vocês alguns exemplares, tá? Olha o vaso, que interessante, tá? É um vaso, o nome dele é Tubete, tá? Nós já trouxemos dessas plantas anteriormente E agora chegou mais um pouquinho delas, tá? São 4 cores em tons de rosa e branco, tá? Então, no geral, são rosa e branco Porém, 4 variedades diferentes Então vai ter assim, rosa com miolo claro Vai ter rosa com miolo escuro Aí vai ter branco por completo Vai ter branco com miolinho preto Mas nesse lote não veio amarelo e não veio laranja, tá gente? Isso que é importante Tem tons de rosa diferente Eu mostrei antes um rosa mais escuro Agora temos assim também rosa mais claro Todas elas estão em floração, tá? Porém, praticamente todas já com flores abertas Então, tem chance da floração murchar no transporte Gente, mas são 4 plantas diferentes por R$29,90 Vai estar o link para vocês garantirem a promoção aqui embaixo Dá para comprar pelo WhatsApp também Para quem não souber comprar no site Mas, ó, vale a pena dar uma olhada lá na compra no site, gente Porque está muito facinho agora O site passou por uma modificação, tá? E agora está bem facinho O sistema de compras, tá? Olha esse daqui, ó Branco com flameadinho Bem legal também, ó Vamos pegar alguns desses branquinhos aqui Esse aqui é branco por completo Linda, né gente? Tá? Então, R$4,29,90 Aproveitem porque realmente está muito baratinho Com miolinho roxo E são plantas que dá para você manter nesse tubete Caso você queira, dá para você tirar do tubete Plantar direto na árvore Pode pôr em vaso Ó, branco flameado Aliás, já estão brotando para a próxima floração Ó A maior parte deles já estão brotando Para vir a próxima floração Tá? Interessou, gente? Tá aí Tá aí Na descrição do vídeo O link, tá? São R$4,29,90 Ó Vamos mostrar as bandejas para vocês verem Ó Que coisa linda, hein? Olha isso Tá? Vieram só quatro bandejas Tá? Então nós temos somente 24 kits desses, tá? Não tem muito Cada bandeja dessa daqui tem 24 vasos, tá? Como o kit é com quatro Então nós temos 24 kits desses, tá? Interessou? O link vai estar aí na descrição do vídeo Ou se você preferir Você também pode comprar pelo WhatsApp Que o link também vai estar aí na descrição do vídeo Aproveita, gente Finalzinho de safra de dendróbio A gente conseguiu trazer nesse kit aqui É Com esse preço fantástico Mas provavelmente a próxima remessa Não vai vir nesse mesmo preço, tá bom? A gente conseguiu Aí devido a uma grande parceria Que a gente tem com o produtor local Certinho, gente? Então é isso aí Forte abraço a todos vocês Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho E até mais